Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu Skyline, usando o novo Black Market Fire God, olha que carro lindão, mano. E também estou com a nova Roda Centro, da cor preta aqui, usando o Alpha Console. E hoje vamos ver se os bots estão calibrados. Eu vou jogar aqui um V4 contra bots, porém será no modo basquete, mano. Sim, modo basquete, com rumble e sem replay do gol. Então vamos lá, mano. Estou aqui de Skyline mesmo? E vamos que vamos. Acho que eu vou cair no Team Blue, é, eu caio no Team Blue automaticamente. Eu não tenho nem escolha de escolher o... nem escolha de escolher o time, essa é boa, né? Nem o poder de escolha do time. Eu estou com o Bush verde agora que eu vi. Ó, basquete, na teoria, é para ser mais fácil contra os bots, porque eles não voam direito, a gente consegue fazer uma joga... não. Ok, é, mas com o Rumble vai complicar, com o Rumble vai complicar muito. Ai, errei, caí no fake do... fake do bot. Mano, como é que você... Tirei, tá? Eu não vou usar o gelo ainda, vou usar em alguma oportunidade, mas... Meu Deus, está de zoação, velho. O bot pegou o boost. Ok, me deu o boost já. Calcular. Ah, eu peguei muito em cima da bola. Meu Deus, toda hora esse poder, cara. Qual o problema desses bots? Não, ah, eu congelei, mas não deu. What? What? Talvez foi muito em cima da hora. Meu Deus, mano, mano... Mano do céu, olha isso. Não sei nem porque eu jogo com os bots ainda. Ó, tá tudo preto arena aqui, mano. Pô, louco. Ah, não, fracão, não. Ok, eu vou ter que usar meus poderes com muita sabedoria. Ah, calculei errado. Sai. Ele pegou o boost ainda. Meu amigo. Tá, vamos lá. É só não deixar os bots usar o Rumble direitinho, que a gente consegue... Sai. Vou contra. Que? Como é que eu consegui fazer essa façanha de chutar pro lado? Ué, essa rodinha centro até que é bonitinha, mano. Toda pretona ficou... Ficou top. Nossa! Ah, não, mano. Ia ser um golaço. Mano, como é que os bots chutam e a bola sempre sobe assim, mano? Não, bot. Meu Deus. Toda hora a bota. Toda hora aquele poder lá que... Que explode boost. Não. Vou congelar aqui. Vem, boost. Vem, boost. Não. Ah, mano. O cara torrou meu boost bem da hora. Que eu pulei. Pera. Beleza. Não entrou. Muito embaixo. Por que eu não tô de octane nessas horas? Aí é gol. Sexta, quer dizer, né? E não foi. Ô, louco. Explodi um bot e nem vi. Não, não. O bot aí você puxa. Agora vai entrar, né? Agora é sexta. Aí, acho bom. Meu Deus. Aí, sexta, sexta. Vai, vai, vai. Ô, o bot, mano. O bot safado, velho. Eu vou... Na bola ele para. Aí quando eu decido ir depois, ele vai, tá ligado? Aí é gol. Sexta. Por que eu tô confundindo sexta com gol? Que, mano. Nossa, tirei. Meu Deus. Tirei essa. Eu tirei muito bem. Sexta. Sexta. Nossa, mano. Três a um. Segura, bot. Tá bom. O cara é o... Ah, não. Sai, sai, sai. Em clima já de final de NBA, né? Por que não? Ah, não. Não creio. Sai. Vamos aqui. Pegar o boostzinho. Ah, 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 ah. Vai, bot. Chuta. Não eu. A bola, bot. Aí tu me quebra, bot. Tá, ok. Meu Deus. Ah, não. Achei que a bola ia cair. Tá, que bom que não entrou. Nossa, aí é 3 hard. Nem vou fazer freestyle. O negócio é ir seco no gol. Os bots não tem essa de brincar, não. Tirar a bolinha. Ah, não. Não vai, não vai. Miserável. Sai, bot. Opa. Ah, não entrou. Não entrou, não entrou. Vamos voltar, mano. Quatro é dois. Estamos ganhando. Meu Deus. Nunca vi. Nunca vi eu ganhar de bot. Um Rumble, no caso. Aí, ó. Acesse, quer ver? De Katrina, de Katrina. Vai, Katrina. Ah. E eu só levando os bots. Ai, que boost chato. O bot queria só pegar com o espinho ali, mano. Só sei disso. Ok. Ah, não. Eu tentei calcular no teto pra dar o socão. A bola bater no teto e entrar. Nossa, que... Esses bots jogando, mano. Meu amigo. Sai. Sai do meu caminho. Vai, chuta pra mim. Chuta pra mim. Ok. Ó, a cesta. Quase que entrou. Sim, o que é isso? Ah, tá gostando de me levar pra cima, né, bot? Ok. Não, 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 não. Isso, vem, bolinha. Beleza. Não foi cesta. Isso que importa. E agora é a minha cesta. Não. Os bots com o Rambo é a coisa mais aleatória do planeta, velho. Olha isso, mano. Quem é que em sã consciência faz isso? Ó. Ah, não. Não, 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 não. Aí, 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 aí. Aí jogou o que sabe, hein, bot? Aí realmente jogou o que sabe. Não, não vai entrar. De novo, mano? Ah, não pode, velho. De novo essas trolladas com... Com gelo? Que coisa chata, mano. Quando tu vai pegar o aéreo, o bot trola com gelo, né? Na moral, isso irrita muito. Ah, vai entrar, sério? Eu achei que não ia entrar. Meu Deus. Tá, eu tô com um poder, né? Tecnicamente muito bom. Não, 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 não. O bot... Não, não. Os bots se puxam. Pra irritar. Olha isso, mano. O que o bot tá fazendo? Vamos ver o que esse bot vai fazer. Mano. Ok. O bot tirou pra mim. Thanks, thanks. Foi humilde, foi humilde. Foi duas cestas do Outlaw e uma cesta do Jester, mano. Meu amigo. Olha o bicho, mano. Quase. Aí, cesta. Foi, né? Não foi. Meu. Ele congelou. Ah, não vai dar tempo. Olha os três bots ali esperando a bolinha. Parece aqueles balão de doce, tá ligado? Aqueles balão que você estoura, que tem balinha dentro. Então. É o bot ali esperando a bola do gelo cair. Isso que é minha. Ah, tentei puxar. Tentei fazer uma play que eu nunca fiz na vida. Isso que dá. Olha os bots. Os bots criança. Nossa, quase fui de brada. Pelo ímã do bot. Negócio é jogar na cautela agora. Ah, cautela é o cara. Não. Ah, tá bom. Sai. Ele erra. Ah, olha o C-Block brincando com a sorte. Ok. 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 Mano. Gol. É sexta, vagabra. Sexta, não gol. Meu Deus. Que mania. Vai errar? Acertou, mano. Que miserável. Boost. Dibra bot. Sou chutado. Volta, 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 volta. Spot bot. Errei. O bot não sabe o que faz. Meu Deus. Não, não, não. Nossa. Achei que eu tinha metido transportado com o cara errado. Mano, parece que os poderes do bot é infinito, velho. Não é... Não parece que é de 10 em 10 segundos. Parece que é infinito. Porque é toda hora um poder, mano. Ah, boost. Sai, tu. Viu, Jester? Quer dizer, não tem dois. Gizmo. Ou é um só? Eu confundi. Isso que é minha. Ah, mano. É, só tem um gizmo. Só tem um Jester. De novo? Ah, agora vocês pediram, né? Ok, Jester. Ok. Ah, tirei. Não, crê. Tirei, tirei. Ah, Jester. Não, não, não. Não, não. Pode crer, Jester. Não, pode crer, então. Olha, só tomar cesta. Nem sei como que eu fiz. Quer dizer, não fui nem eu que fiz, né? Vou ser sincero aqui. Ah, é a cesta. Quer ver? Ah, não, mano. Eu calculo certinho. A bala não entra, mano. Aí o jogo... O jogo tá de troll. Ai. Ah, hehehe. Pegar burro. Tira. Aí, mano. Aqui é GG. Aqui é GG. 5x3. Já era, bots. Já era, bots. Podem desistir. Gente... Mano, 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 mano. Ganhei dos bots. Isso que importa. Ganhei de 4 bots com o Rumble. Uma coisa que não acontecia fazia muito tempo, mano. Talvez seja o Skyline, o poder da roda. Aí eu já não sei, mano. É sempre bom ter a vingança, né, mano? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui.